Uma bela homenagem às seis décadas da Bossa Nova e uma casa especializada em esfirras de diferentes versões estão entre os melhores programas dessa semana. No ano em que a Bossa Nova completa seis décadas de existência, Fernanda Takay faz uma homenagem a um dos maiores artistas do Brasil e também do gênero, Tom Jubin. Para compor o Tom de Takay, que será apresentado no Sesc Santana, ela convocou Roberto Menescal e Marcos Valle. A Estação Pinacoteca recebe uma linda amostra de Valesca Soares, artista mineira que fica radicada em Nova York. Em um dos ambientes, ela constrói uma espécie de cortina metálica cheia de fios. Caso o visitante puxe um deles, uma lampadinha no teto se acende. No total, são 1.700 lâmpadas. Uma outra peça reúne em cima de mesas centenas de taças e copos de cristal que tem dentro deles um líquido perfumado. O espetáculo infantil Histórias de Alexandre baseia-se num livro escrito em 1944 por Graciliano Ramos. Toda a história acontece na sala do tal Alexandre, um nordestino bom de contar a história que é interpretado a cada momento por um dos dez atores do elenco. Para dar mais graça ao enredo, eles também tocam modas de viola. Não, as esfirras não são todas iguais. E as da Nova Esfiharia Kebab Salono são especialmente saborosas. Uma das versões típicas da Turquia é coberta por uma carne temperada com especiarias como páprica e pimenta do reino. Uma outra opção de inspiração libanesa é dobrada ao meio para ganhar recheio de batata frita, queijo e picles de pepino. Cada unidade custa R$ 12. E fim de dia, hoje nós vemos 11 milhais. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma